No município de Rolim de Moura, foram registrados mais dois óbitos causados pelas complicações da Covid-19. De acordo com as informações, trata-se de duas mulheres, uma de 53 anos e uma outra de 61 anos de idade. Porém, os nomes não foram divulgados. De acordo com o boletim oficial sobre a Covid-19, divulgado pela Prefeitura de Rolim de Moura, através da Secretaria Municipal de Saúde, apresenta 6.107 pessoas que foram infectadas pelo vírus. 5.783 já foram curadas e 144 óbitos até essa data. 40 pessoas ainda aguardam resultados dos exames do LACEN. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.